O chuchu já bom? É, obrigado. É o goleiro, é o goleiro, é o goleiro. É o goleiro? Vai pegar o goleiro mesmo, hein? Só de curtir, sabe? A gente tem a luz que tá pegando, hein? A luz que tá pegando, hein? É, obrigado. Isso! Aí, pessoal, é brinquinho Ideri. A boca tá aberta! A boca tá aberta, hein? A boca tá aberta aqui. Sim. Você tem que chegar? Vou ver se você quiser, pra ouvir a música, pra você. É um beijoso, sabe? É um beijoso. É um beijoso. É um beijoso. . Mas é que vai ali olhar o partido. Aquele é o Alquedete ali. Qual que é o partido? Ah, é o Vagnão, Vagnão. Bom, rapaziada, é o seguinte, viemos de lá pra cá, pois aqui tá rolando uma série de numerada, o melhor jogo que existe pra gente assistir, que é o seguinte, o brinquinho tá dando poder e estouro e, aliás, cinco bolas menor, o brinquinho estouro e continua, tá? O jogo tá 2x0 pro Deri, a série é 2 mil, né? Mil de cada, pra quem bate cinco partidas, tá bom? Aliás, é duas séries, se não me engano aqui, deixa eu notar aqui, é na melhor de três séries. O que é o Jô, vamos? Bom, informações aí já No nosso placar E o Deli não passou ali 2x1 2x1 Alguém mandou um pix Meu amigo Bruno Henrique Almeida Valeu, obrigado ao Bruno Chateaubriand Mandou 8 reais pra nos ajudar Valeu Bruno Obrigado pela gentileza E aqui o jogo de Paroímpa Regra limpa O Deli recebe 5 bolas menor Aí na outra série Será 5 bolas escolhidas Tá gente Então são 2 séries Na melhor de 3 séries Vê se o cara não tem nada Tá 2x1 É 2 séries aqui o jogo Na melhor de 3 séries Cada série que mate 5 Parece que não Que eu brinco história e continua É, vou mandar aqui na Beth Sinuca Deixa eu mandar um áudio na Beth Sinuca aqui Alô Beth Sinuca É o seguinte Deli vs Brinco Regra limpa É na melhor de 3 séries Quem bate 5 partidas Deli leva 5 menores A primeira série Vai dar 5 menores A história continua Na segunda Mas 5 menores escolhidas A história continua Tá bom? Pronto, agora Agora eu já mandei aqui na Beth Sinuca Vamos ver se o pessoal da Beth Sinuca consegue Que colocação linda do velho índio Perigosíssimo Nosso querido Artuzão Faz 2x2 Empata a bagaça Você vê se está longe O brinquinho e a história Continua na terminação Da 7 menores A segunda série A história continua E o 5 mais perigo Valeu Daniel Valeu todo mundo Então vamos pra cima Que trancada Espetacular Do brinquinho 5 bola menor Nessa primeira série Na outra vai dar 5 bola escolhida Poderia Claro que ele vai Estourar E continuar Aqui Puta mano Agora ele se quebrou inteiro A bola acabou voltando A bola voltou Ficou dentro da Da caçapa A bola 3 ali Vai pegar 5 bola menor O Deri vai ficar Só pela bola 15 Que está no meio da mesa A bola 15 lá Se o Deri conseguir Preparar ali Acabou Infelicidade do brinco Bola 15 Ficou de frente 3x2 o Deri Entendeu o que fazer Acabou Errando o Deri a bola Mas ficou de frente Vai tentar uma graxinha É Deri mete ficha ali Faz 3x2 Conseguiu um empate Aí mas É 3x2 hein Aqui bate 5 partidas primeiro Ah o Cudi Falou que está disponível Na bet Até quem faz 3x2 Então agora Só na próxima série Né Cuninho Up E... Up E... 2x2 2x2 3x4 2x4 3x4 Esa é Voilà 5x4 7x4 6x7 7x4 7x4 Então 3x2 Essa o brinquinho acabou Sendo traído aqui pela Pela bola que não caiu E o Deri nessa saída de bola aqui Também acabou de Fazer uma matada espetacular Deixando o 15 de frente Dá um tapinha lá Vai fazer 4x2 4x2 o brinquinho nem jogou Ah, louco que esse Deri também é Embaçado Quem não conhece o Deri aí É lá de São Paulo Ali da região de Carapicuíba, aqueles meio de mundo lá Não é danado, joga muita sinuca também Bichão mata as bolas Que partida é essa? Tá 4x2 o Daniel Vanderson Vieira Salve Agora sim, ele conseguiu matar Primeiro que o Deri, né? Aí tirou As 5 menores do Deri Agora tem que tentar fechar A parada sem o Deri conseguir jogar As bolas do Deri tudo colada Tentou fazer uma Um corte de meio O Brinco tem Duas bolas boas armadas E o resto tudo Condições ruim Vai tentar um telefone, é isso? É, tentou um telefone Mas não teve sucesso ali O Brinco É um gigante, viu? Pra tentar escapar com esses partidos Desses jogadores Bons é difícil Muito difícil, mas Tá de parabéns E o Deri Inteligentíssimo Tentou armar já A bola 3 aqui Pra baixo O Brinco agora Vai ter que fazer O O recolhe O matar tudo Vai dar um telefonema Usando a 14 ali Pra jogar em cima do 8 Vai dar um totó A bola correu demais Lá embaixo Mas ainda assim Dá pra ele matar Tudo ali Ficar pelo 14 Estamos no ginásio O Paulinho Esportivo Dondinho, viu? O Paulinho Dondinho Ó, preparação boa Pra pegar o 2 de frente, né? Pegar o 4 E aí ficar pelo 14 Ou meter o sarrafo na danada E bliscar aquele 14 já E fazer o serviço, né? Não, foi jogando Pra deixar de frente, né? Nem foi pra bliscar Nossa Foi matando a bola agora E agora o Deri vai ter que Se virar nos 30, hein? Vai ter que se virar nos 30 O que que vai fazer o Deri aqui? Dá um tapinha Vamos ver Nossa Conseguiu executar a bola Aqui conhecendo o Deri Eu diria pra vocês Que ele vai tentar Dar um prego Atrás da 15 ali Vamos ver como é que ele tá De controle de branca Se o peso da bola Sai perfeito Bola não chegou Escapou o brinquinho, hein? Escapou o brinquinho 4x3 O Deri Carne de pescoço Bichão Quase consegue A preparação Se é uma mesa Se é uma mesa que ele joga Todo santo dia Essa parada Ele tinha conseguido Executar esse prego Dificultando ali O brinquinho Isso, Paulinho Aqui do lado do Do mar Ginásio poliesportivo Dondinho A outra série Gente, não vai ser Bola menota A outra série Vai ser bola Escolhida Ou seja Se o Deri Matar uma bola Ele escolhe As outras 5 Que saem Olha lá O brinco escolhe, né? Ou é o Deri? Agora não sei E esse é um jogo Que já teve Várias edições Tá no meu canal aí Uns bons desafios Que o Deri Fica só com a bola 14 na mesa Agora O brinquinho Vai Sofrer agora Pra tentar escapar Do Deri Torcer que o Deri Cometa alguma imprudência Com esse 14 12 E Ele ainda Consiga alguma reação Dele dar a colher de chá Que o brinco precisava Mas o brinco tem que Tem que se virar Agora Salve Janete Salve Francisco Souza Que o jogo é regra limpa Regra limpa Você não pode jogar Direto na bola Do adversário Então Se o Deri levar A sinuca Levar o prego Aqui atrás Vai ter que tentar sair Até que é um prego fácil De sair Vai jogar de frente Ali Obrigoso até Arrumar a bola Olha Tirou um pouquinho Mais pra trás Mais uma chance Pro brinquinho Francisco Souza Boa noite Não executou A bola 11 O brinco E o Deri Não sei se está Enxergando Aquela 14 Na posição que eu me encontro Aqui Não consigo enxergar Parece que dá Pra ir de tabela Joga só o peso Da branca ali O Deri Não bateu na bola O brinquinho Pega uma bola menor Tá no cheque O brinquinho aqui Não pode Dar a milha gata E não Nenhuma jogada Aqui Tem que ser perfeita Em todas Tentar esconder Aqui pra Tentar levar O empate Conseguiu Esconder Da 14 Derivar De duas tabelas Acabou não pegando Desarmou o 9 Vamos ver O que o brinco Vai achar O brinco Pode voltar Atacada Ou pode aceitar E tirar uma bola menor Bom Estão discutindo ali Que o brinquinho Não precisa aceitar A jogada Entendeu A regra limpa O cara não aceita Se quiser Pelo menos Onde eu Estou acostumado A jogar É assim Então o brinco Tem que colocar A bola 5 lá E o Derivar Tem que tentar Sair de novo Do prego Ali atrás Da 15 Um pouco Um pouco de discussão Ali pra Decidir onde Onde se encontrava Aquela bola 9 Então o Derivar O Derivar vai tentar Novamente Exatamente O brinquinho Tem razão Ali Tem que voltar A jogada Se é regra limpa O Derivar não pode Jogar Prejudicando ele Por isso que retorna A jogada O brinquinho Se sentiu Prejudicado E aí retorna As bolas Pra posição E o Derivar não consegue Sair Levando a menor O brinco Um prego Do brinquinho Colando a 15 Ali Não foi muito lucrativo Não Vai de duas tabelas De novo O Derivar E agora Com perfeição Executa A preparação Do 14 Meu Deus do céu É Vai ter que Agora fazer mágica O brinco Pra tentar Escapar Aqui Do Do Derivar Não tem nada Perdido Um super Campeão Que nem O brinco Pode tentar Matar esse 11 Com alguma graxa Que só ele conhece Mexendo no 15 Ah Pelo contrário Jogou diferente Jogou pra pegar o 13 O cara Conhece muito De sinuca Olha Olha Agora ele pode Tentar Rolar esse 15 Então Prega Atrás do 7 É difícil Pra cacete Fazer essa jogada É que ele consegue Pôr essa branca Naquele giz Onde ele marcou Acho que não conseguiu Não Passou direto Será Ali passou O Derivar Vai jogar Sem fazer Posição Pra pôr o efeito Não Vai pôr um efeitinho O Derivar Nossa senhora A 15 Quase cai 1x0 De série Pro Derivar Agora Deixa eu mudar o texto Que agora é bola escolhida O que é bola escolhida Bom, agora é cinco escolhidas Só pra você saber se é o brinco que escolhe É, o brinco que escolhe, pelo jeito ali Então o brinco que escolhe cinco menor do Deri Rapaziada, se alguém quiser ir no Deri Eu tenho 500 reais aqui, viu Tá chovendo É a chuva lá em cima Se alguém quiser ir no Deri, pode me mandar 500 aí Vai valer a aposta aqui, viu Jogo também disponível na Bet até que faz cinco Agora o brinco escolhe cinco menor do Deri pra tirar da mesa E o Deri numa preparação perfeita Parece que ele joga todo dia na mesa, hein Tá louco, Deri O brinco tem seis pares ali Que situação ruim É que tá chovendo lá, tá bom Só os currinhos Ah, agora abusou da graxa ali o O Deri O Deri Como é que dá um tapinha desse? Cai num pé d'água ali, gente Se a live travar aí é porque tá chovendo muito Tentar sair como, Deri, desse prego aí? Mais fácil é vir no triângulo aqui no meio da mesa e tá saindo 15, né Ou cegar dentro da caçapa Dando a bola menor Salve, Lucas Lima Meu amigo João Gomes, boa noite também Ah, tá mal calor, uma agulha de nada A água tá caindo quente aqui em mim Rapaziada, aí eu acho que a parada tá resolvida por O Deri vai fazer um a zero É, vai fazer um a zero o Deri Vai embora eu tô lascado, tô de marco Eu acho que eu vim há 15 minutos Eu acho que eu vim há 15 minutos 1 a zero eu poderia ir pra quem bate 5 Sinuca Esporte, boa noite Anselmo, boa noite também Valeu, Kino Kakuda Ah, a série 2 disponível na Bet aí pra quem faz 3, viu gente Sabe, vai sair Anselmo, baquião E aí, o roteiro tá puxando E aí, o jogas, João Gomes Salve meu querido Will Henrique Quando vai transmitir o jogo do Baianinho? Logo, logo Acho que em fevereiro tem um jogo do Baianinho Pra gente filmar No torneio que ele vai participar Lá na cidade de Parabé No Rio Grande do Sul A gente vai lá fazer a cobertura desse evento O jogo é o seguinte, rapaziada O Brinquinho em história continua E escolhe cinco bolas menores do Dery pra tirar, tá? E a série é pra quem bate cinco Na bete fica até que faz três E tá um a zero Pro Dery nessa segunda série Perfeição na tacada do Brinco saiu Boa, né? Mas não deu pra matar O Dery levou o sorte na tacada E a bola pegou Ainda ficou Ainda ficou boa pra Pra ele dar o tiro Bora jogar uma cacheta Cacheta em casa Ganha quatro reais Só clicar aqui no nosso Grupo de cacheta Melhor cacheta do Brasil É, o Dery Perfeito na bola Mas não executou Deixou a chance pro Brinco Um a um E aí Esse ó É Chegou 10 anos Tá pra rodar É 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 Valeu Valeu Cúnior Série 2 disponível na Bet Até quem faz três aqui Um a um placar Vandelei Sousa Onde vai ter Baianinho e Michael Não tô sabendo não Querido que você esteja assistindo Alguma transmissão Antiga Uma reprise Né E aqui no nosso canal Hoje Não teremos a presença do Mike Segundo informações Ele tá Aduentado E amanhã Se ele recuperar Ele vem Mas não Damos muita certeza Da presença do Garoto de Jukuruçu Não vai ter Eu não vou ter Alguém não Não vai ter Ele não vai ter Ele não vai ter Ele não vai ter Ele não vai ter Seu Bora, tem um brinquinho, uma azulzinha, tem um derim. Valeu, Wanderlei, é nóis. É, tentou uma façanha, eu diria, ali. Tentou... É, conseguiu ainda armar bem o jogo ali o brinquinho. Salve, Gilvaldo Ferreira, passando pra deixar aquele joia, valeu. É o Gugu Semedo, tem que entrar na frente lá. Valeu, Gilvaldo, valeu. E aqui o direito tentando sair do prego sem dar mais nenhuma bola pro brinco. O brinco conseguiu sair, não entregou, ainda armou bem o 2 lá. Vai jogar na tentativa de cobrir o 2. Conseguiu o brinco, ele consegue sair do prego. Se for de tabela ou dá pra afinar ali, acho que ele vai de tabela mesmo. Foi de tabela, não saiu, bateu na bola nova. Eita, poxa. Quase que ele consegue um prego ali sem saída no brinquinho. Jogo perigosíssimo ali do Deri. Acabou que o brinco executa a 9, vai pegar o 15 de frente. Joga muito o brinquinho, é um espetáculo, viu? Sou fã demais desse índio, matador de bola. Danado, joga pra dar o show, mas deu azar. Poxa. Seria uma trancada fenomenal. 2x1 do Deri. Rapaz, não foi merecido essa bola. Que branca. Foi essa, meu Deus. Tá? Valeu, Bruno. Oxe, é numerado, Leonardo. Não tem branca, não. Nunca vi alguém jogar numerado e pedir as brancas. Mas agora ele jogou lindo, lindo, lindo. Fez tudo certinho. E acabou que a sorte na última bola ali não ajudou ele. 2x1. Que jogo, que jogo, rapaziada. Felipe, qual que é a sua terra natal? Tá matando o brinquinho ali na... Jogando na cara do 14. Não, desistiu. Melhor não arriscar, já que o Deri tem 5 bola pra atirar, né? O Branco escolhe 5 do Deri. Então se ele der milha-gato e deixar fácil ali, o Deri pode acabar pegando a última bola na posição boa. Foi pro Feijão, o Deri não deu muito certo. Ah, meu Deus do céu. Agora o brinquinho se acabou, hein? Bola 13 ficou dentro da boca. Vai deixar a 9 lá. É a certeza que vai deixar a 9. Pronto. Uma bola. Tem o Deri, o Branco e o Takai 7 na mesa. Pois é, viu, Leonardo? É um partido duro, viu? Duro, duro, duro. O Deri joga muito, viu? O Deri é um dos caras, assim como o Fabiano aqui da praia. Um dos mais inteligentes que eu já vi jogar esse Paroímpa. O moleque tem muita inteligência, viu? Salve, Carlos Marques, o locutor. Não defende o brinco. O Deri pode preparar essa bola. 9. Não ficou tão boa a preparação. Chance do brinco ainda. Vai jogar o 12 em cima do 4. É, dá pro brinquedo trancar essa parada, viu? Linda a graxa do brinco. Que coisa linda. Rapaz, coisa linda. De novo o brinquinho. Coisa linda, viu? De se trancar vai ser uma coisa linda, linda, linda mesmo. Ah, agora não escapou o Deri. 3x2, bate o brinquinho. Meu Deus do céu. Era pra estar o brinquinho ganhando aqui do Deri, se aquela branca não tivesse ocorrido. Jogo lindo, jogo lindo. Merece o like uma trancada dessa, verdade, viu, João? Ah, lembrando que o Brinquinho Store continua e tira as 5 bolas escolhidas do Deri. Deri ganhou a primeira série. Se ganhar essa outra, já leva o dinheiro, tá, gente? Eu vou pegar as brancas. Vou jogar esse, mas tem um. Tá, que dá pra mim. Tá, que dá pra mim. Quem é esse? Linda a marca, né? Ah, é da hora. É, para aí, pessoal. É divertido, ué. Sico escolhido. É nada, viu. Tá bom, gente? 3x2 pro Deri. Aliás, 2x2 é isso? Não. 3x2. Quer frango? Não. Tá molhando demais. Não. 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 Quem tira fora é o Brinquinho. Ah? Quem tira fora é o Brinquinho. É. É, dói. O Brinquinho vai continuar aí. É, né? E aí, ele pega, né? O Brinquinho, tá pegando? E aí, ele pega ainda. E aí, ele pega. O que é isso? Calma gente, estou comendo um frango aqui e já respondo com vocês aí É, dois a dois aqui, o Cunho nos avisa que está disponível a série na Bet, até quem faz três, tá? Obrigado. 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 Aqui o evento vai até terça-feira, né? Então tem bastante dias ainda. Não conseguiu matar o brinco, hein? É, vai sobrar para o Deri sentar na borracha e jogar no tabela tirando 15. É, joga demais o Deri, três a dois. Três a dois, hein? Legal é a briga deles aqui, viu? É muito da hora a briga deles. Todo jogo deles tem uma briga para arrumar as bolas, ali é da hora. Ah, Ayrton, é nada, meu canal é. É café com leite. Mas obrigado aí pela gentileza. Ó, lembrando aqui que o Deri tá levando cinco bolas escolhidas, tá? O brinco estoura e continua. Não conseguiu rolar o onze para a boca o brinquinho, deixou o Deri preparar as partes lá embaixo, mas o jogo foi escancarado para o brinco. Pô, jogou só para defender o brinquinho, a bola acabou caindo, hein? Provavelmente o brinco vai dar um casqueles nesse 15 devagarzinho, dando um prego atrás da 7 e da 5. Eu acho que o prego ali não ficou perfeito. Só que o Deri não quer colar aquela bola 2, se ele afinar muito ele pode colar ela. Bater forte, é isso? Foi forçando a bola o Deri. E aí o brinquinho tem que aproveitar essa oportunidade que o Deri deu jogando mal. uma bola que não passava ali, né? E resolveu arrumar um pouquinho mais do 15. E o Deri jogou com uma graxa ali absurda, um efeito no 2 para rolar a bola 8. A bola 8 foi na boca, voltou para trás. Joga escondendo de novo a branca para tirar a visão do Deri. Joga na Bad Sinuca, você coloca algum dinheiro lá e espera um outro cara colocar também. E aí vão conseguir colocar lá. o whom o Samuel vai colocar aqui. É, eu vou começar com uma 근데! É, é! E aí ele tem que comprar aí, né? Valeu? Não? Valeu. Vixe de maré, quase mata a bola. Vixe de marmita, ótimo. Aí vixe até marmita, né? 3x3, hein? 3x3, gente. Dá pra investir na Bet Siluca, hein? Corre lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. O que é isso? O que é isso, Brilhinho? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?